treta, rivalidade batida, acidente e até unfollow no Instagram a rivalidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pegou fogo de vez na Fórmula 1 e esse é meu assunto aqui no GPS 10 desta segunda-feira Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio tudo bem? Tudo bem com vocês? Fernando Silva na área claro, para falar sobre o grande assunto da Fórmula 1 no fim de semana talvez no ano até agora o GP da Inglaterra que praticamente mudou a história da rivalidade e talvez da relação entre os dois protagonistas da temporada 2021 da Fórmula 1 Max Verstappen de um lado Lewis Hamilton do outro antes de entrar propriamente sobre o assunto da corrida em si e os desdobramentos do que aconteceu em Silverstone a gente tem de lembrar que até antes desse fim de semana a relação entre os dois embora sempre com as disputas bastante firmes nas pistas ela sempre foi muito respeitosa e os dois sempre ressaltaram esse respeito mútuo, esse respeito um pelo outro em que pese essas disputas em que pese também o clima cada vez mais tenso nos bastidores entre Red Bull e Mercedes Mercedes e Red Bull só que tudo isso mudou desde a primeira volta do GP da Inglaterra no último domingo quando os dois desde a largada os dois lutaram roda a roda desde a largada uma primeira volta incrível daquelas que a gente não vai se esquecer por um bom tempo até que na curva a Copse uma veloz curva o Hamilton e o Verstappen eles dividiram essa curva e aí houve o toque o Verstappen levou a pior bateu muito forte na barreira de proteção o impacto de 51G muito forte saiu zonzo do carro foi encaminhado para o centro médico depois para o hospital em Silverstone enfim o Max abandonou o Hamilton foi punido em 10 segundos pela direção de prova mas fez uma pilotagem soberba diante de uma multidão de 140 mil pessoas nas arquibancadas em Silverstone superou nas voltas finais um piloto muito aguerrido chamado Charles Leclerc que fez uma corrida impecável maravilhosa ficou muito perto de conquistar uma vitória surpreendente e aí o Hamilton diante do seu público diante da sua casa comemorou a oitava vitória no GP da Inglaterra nonagésima nona vitória na Fórmula 1 apenas um triunfo da marca centenária de vitórias na Fórmula 1 enfim é claro que ele foi comemorar e essa comemoração efusiva não foi bem digerida pelo Max principalmente não foi digerida pela Red Bull o Max falou que o Hamilton foi desrespeitoso foi até antidesportivo por comemorar daquela forma enquanto ele estava no hospital se recuperando do acidente aí eu vou colocar a minha opinião a respeito pra mim foi é discurso de de quem estava realmente chateado com o que aconteceu mas não é pra tanto até porque o Hamilton perguntou via rádio a Mercedes se o Max estava bem depois do acidente e ele recebeu a confirmação de que estava tudo bem que havia sido encaminhado para o hospital mas pra checagens os exames de rotina que fazem parte de um acidente do tipo mas não não é o produto não era o caso do fato de o Verstappen estar sofrendo no hospital estar com dor muita dor aqui e ali não não era o caso então pra mim é uma crítica que não faz muito sentido é claro que no calor do momento existem manifestações de vários lados todo mundo quer opinar todo mundo quer quer dar o seu pitaco ali na situação mas não foi pra tanto não o Verstappen ficou muito irritado com o Hamilton não sei como é que vai ser ao longo da semana do mês e da sequência da temporada deu unfollow no Hamilton deixou de seguir o Hamilton no Instagram ou seja é uma situação bem que denota mesmo uma crise na relação entre os dois a própria namorada do Max Verstappen que a Kelly Piquet também opinou falou sobre sobre o assunto concordou claro com o namorado a respeito também criticou a forma como o Hamilton comemorou e é claro que tudo isso acende de vez essa essa rivalidade que já se desenhava há algum tempo entre Hamilton e Verstappen e agora explodiu de vez acendeu de vez o estopim dessa grande rivalidade na Fórmula 1 a Red Bull foi bastante efusiva também nas suas manifestações o Christian Horner que é o chefe da equipe ele disse que o Hamilton ele não agiu de uma forma correta ali naquela manobra que ele estava desesperado ao dividir a curva daquela forma com o Max Verstappen e disse que a vitória do Hamilton foi uma vitória vazia então assim as críticas bastante fortes contundentes do lado da Red Bull Helmut Mark o falastrão como sempre disse que o Hamilton deveria ser banido de uma corrida do campeonato enquanto o Toto Wolff meio que contemporizou o chefe da Mercedes disse que não quis entrar em polêmica mas disse que quando um não quer dois não brigam então entenda você amigo amigo espectador espectadora como como quiser mas o clima já era de muita de muita animosidade nos bastidores entre as duas equipes protagonistas da Fórmula 1 e ficou muito pior e a certeza que vai ficar muito pior daqui pra frente Hamilton reduziu a vantagem que o Max Verstappen tinha no campeonato a vantagem agora do holandês é de apenas oito pontos no mundial de pilotos ao passo que também a Red Bull também agora tem uma vantagem muito menor contra a Mercedes uma vantagem muito reduzida no mundial de construtores ou seja campeonato eu até achei no começo antes eu falei até no briefing pré-GP da Inglaterra que eu apostava muito que essa corrida representaria o checkmate do Verstappen contra o Hamilton mas aconteceu totalmente ao contrário esperava uma corrida bem aborrecida bem chata mas foi uma corrida muito legal muito divertida e ainda mais por tudo que aconteceu pilotagem soberba também do Lewis Hamilton e do Charles Leclerc excepcional e enfim e mudou totalmente o cenário do campeonato ainda vejo a Red Bull como favorita eu acredito que o Verstappen se ele não tivesse forçado ali naquela curva ele poderia e acredito que conseguiria levar melhor na sequência da corrida a Red Bull tem sim um carro melhor que o da Mercedes em ritmo de classificação em ritmo de corrida também acho que seria questão de tempo mas ali são dois pilotos dois titãs lutando pelo título mundial ninguém esperaria que nenhum deles tirasse o pé em uma daquelas curvas ali era importante para os dois lutar por posição daquela forma foi aí que aconteceu o incidente para mim um incidente de corrida mas a direção de prova não entendeu dessa forma e aí aplicou a punição ao Hamilton de 10 segundos eu não concordo eu achei que foi bem justo mas enfim cada um é que sabe melhor as atribuições do que faz e foi a decisão que a decisão que a direção de prova tomou a respeito mas o fato é que sim estamos diante de uma grande rivalidade na Fórmula 1 depois de muito tempo a última grande rivalidade a gente pode lembrar que foi entre o Hamilton e o Nico Rosberg que durou entre 2014 e 2016 também teve como com o Estopim um acidente que foi no GP da Espanha de 2016 em que aquele clima de fato se acirrou ainda mais nem dá para dizer que o Hamilton em relação ao Sebastian Vettel em 2017 e 2018 em que pese alguns incidentes aqui e ali não foi de fato uma grande rivalidade como todos esperavam entre os dois grandes campeões da década passada mas a gente pode lembrar que outra grande rivalidade em que o Hamilton esteve inserido foi com o Fernando Alonso na McLaren no ano da sua estreia da estreia do Hamilton na Fórmula 1 em 2007 então assim algumas rivalidades que o Hamilton fez parte foi protagonista mas agora é algo bem diferente porque eu não consigo lembrar de uma outra situação pelo menos recentemente de 10, 15 anos para cá com um clima tão bélico entre duas equipes adversárias e é como tende a ser agora ainda mais o clima entre Lewis Hamilton e Max Verstappen então vamos acompanhar até envolve essa história também de redes sociais Instagram para o esporte acaba sendo legal claro que rivalidade é sempre bom porque gera discussão gera muitos comentários a audiência sobe a gente tem um reflexo disso no que foi a nossa cobertura no último domingo ao longo da semana também tem que ser assim vai render muito o assunto vai render muita discussão e para o esporte em si é muito legal a Fórmula 1 está na boca do povo a gente viu as manifestações ontem nas redes sociais e assim deve seguir ainda mais tem o GP da Hungria daqui a duas semanas então enfim esse capítulo novo que a gente vai acompanhar dessa rivalidade que agora nasce para valer entre Lewis Hamilton e Max Verstappen siga aqui o nosso canal de cortes no Grande Prêmio confira sempre a nossa cobertura nas nossas páginas nas redes sociais enfim os nossos vídeos tudo aqui hoje tem Padocs GP que certamente vai repercutir muito o assunto então fique ligado e não perca nenhum detalhe valeu demais boa semana a todos estamos juntos saudações e não perca 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 Obrigado.